É isso aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre essa guitarra aqui, que é uma Tajima, na verdade não é um review, é só uma demonstração aí pra galera que tem interesse em uma guitarra barata, uma guitarra de baixo custo aí com um bom acabamento e um bom som, e eu peguei essa guitarra emprestada lá na loja Free Show Instrumentos Musicais, que é a loja que tem emprestado aí os instrumentos, e na verdade eu ia parar já de trazer Tajima aqui, porque eu só peguei Tajima lá e a Suzuki, praticamente, só que eu cheguei na loja essa semana e tinha essa guitarra aqui, e na verdade como eu falei, não vai ser um review, porque eu não encontrei quase nada sobre essa guitarra, como especificações, o ano né, por exemplo, a parte mais importante pra mim é o ano em que ela foi fabricada, mas basicamente ela é a T735, vocês podem ver aí, com esse headstock diferente, esse braço aqui todo invernizado, segundo o dono da loja, ela é uma guitarra bem antiga, e o cara que deixou essa guitarra lá, pegou aquela que eu fiz o review aqui com os captadores Fender, review não, também é demonstração com os captadores Fender, aquela era a 736, eu não faria a troca que o cara fez, porque eu gostei muito mais dessa, mesmo ela sendo original, o timbre dela é muito mais legal, ela tem mais estalado, o timbre é bem legal, é por isso que eu trouxe essa guitarra aqui, porque eu gostei do timbre dela, e eu nunca curti guitarra, o timbre do humbucker de extrato sozinho né, eu tinha uma Fender com o humbucker, eu não gostava, essa aqui eu gostei cara, por incrível que pareça, e vocês podem ver no vídeo anterior que eu postei aqui, tem um cara tocando nessa guitarra lá na loja, e ele usou bastante o captador da ponte e tal, enfim, vocês podem dar uma sacada no som dela lá, no amplificador Fender, é pequenininho e tal, tem um preset pronto que vem no amplificador, mas ficou bem interessante, então, eu vou mostrar pra vocês o timbre dela aqui, ela é bem bonita cara, é bem bonita mesmo, só não curti muito o braço dela, a pegada, comparando com a Fender que eu tenho, né, eu achei muito grosso aqui, muito grande assim, eu prefiro o braço mais curtinho, e ela tá com as cordas bem altas, eu não sei se eu que tô fresco, porque cada guitarra que eu pego, eu acho que tá com as cordas altas, a galera gosta de tocar assim, não sei, a minha tá com as cordas bem encostadinhas, eu gosto daquele jeito, me sinto mais fluido né, assim fica difícil de executar, as coisas, eu sinto que fica mais duro né, sei lá, se é gosto meu, mas eu sempre tô achando que as cordas estão altas, com relação a minha, né, com o que eu tô acostumado, mas faz parte, é isso aí, eu vou tocar o som de cada captador, a demonstração vai ser no clean, tá, porque vocês devem saber também, que a gente tem que fazer o teste da guitarra no clean, não adianta encher de overdrive pra fazer o teste, depois tu quiser sujar o som, suja, mas se ela não responder bem no clean, esquece que ela vai responder bem no drive, beleza? E depois eu vou botar um playback, tô falando muito cara, depois eu vou botar um playback e aí eu vou tocar um pouquinho com essa aqui e vou tocar um pouquinho com a Fender aí só pra gente ter com o mesmo preset, aquele da GT10 que eu uso pra gravar os vídeos aí, aquele drive bem, o blues drive lá bem levinho tá, eu vou improvisar com esse timbre aí nas duas guitarras só pra gente comparar, beleza? Mesmo aquela tendo captadores EMG, não sendo os captadores originais da Fender, mas ainda sobram resquícios do timbre da Strato Americana, né, aquele timbre clássico, que essa aqui também tem, também lembra bastante, beleza? Captador do braço! Tá? Eu toco com bastante força, isso aí tem a ver também pra dar o estalo, quanto mais forte, melhor, mas assim, se a tua guitarra não tiver bons captadores, mais força tu vai ter que aplicar pra estalar. Ah, se a guitarra tem captadores bons, né, a força pra dar o estalo é menor, e força, às vezes, quando eu digo força, não é, é o jeitinho da palheta, né, já vou passar uma dica pra vocês, quanto mais pra dentro, né, pra dentro da corda tu colocar a palheta, mais forte vai sair, mais alto sai o ataque, então, quando eu quero tocar leve, é só a pontinha da palheta, tocar rápido, né, só a pontinha, aí eu quero dar um estalo forte, Enfia ela bastante, vai dar esse, né, evita de tu fazer um movimento grande, mas aí eu já toco nos captadores aqui, do braço e do meio, e o timbre é esse. Capitador do meio Capitador do meio Vocês podem ver que a minha palhetada tá bem mais limpa do que ontem, né, eu postei aquele vídeo tocando aquela música lá Que eu criei esse riff, a gente vai gravar lá na banda, foi feito uma letra em cima desse riff aí, e aí eu gravei o vídeo aqui, eu quis fazer a escalinha do sol, né, e eu não conseguia limpar a palhetada alternada ontem Não conseguia fazer limpinho, aí eu peguei de madrugada e fiquei Fazendo um, dois, três, quatro e tal, aí eu fiz o três, que as escalas na guitarra são três notas por corda, né, fica ímpar aqui na mão direita Aquela guitarra tem as cordas mais próximas, ficava mais fácil, e aí hoje já tô bem melhor, então o que eu falei, não fico uma semana aí sem treinar, pelo menos um, dois, três, quatro As variações, né, que tu vai te dar mal, beleza? E eu já tô aqui no captador da ponte e do meio, e eu gosto muito desse timbre pro country, né, o timbre do country Beleza? E aí que eu falei, o captador da ponte sozinho Que ficou muito legal também, porque ele não é aquele som agudo que dá no ouvido, sabe, ele não é aquele bright forte Ele é meio fechadinho e bem encorpado, né, muito legal, muito legal, gostei mesmo E aí . 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 direto na placa de som sem amplificador, porque já é meio tarde e eu queria evitar problemas com os vizinhos. Se bem que hoje era sete e meia da manhã e o cara tava quebrando a calçada aqui, que estão arrumando a rampa do prédio ali, do coisa, e o cara me acordou quebrando a calçada com a furadeira de manhã. Tá, 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 tá. Mas eu gosto de respeitar aí, então chega das horas, eu... Barulho de fala, né? Pelo menos falar dentro de casa eu posso. Então passou das dez, eu evito ligar as coisas aqui, mas conversar eu acho que dá, né? E agora vamos ver o que vai rolar. Ela ligada ali com a pedaleira, tá, vai passar pela pedaleira naquele preset, eu vou tocar um pouquinho com essa, um pouco com a Fender e vamos ver o que que acontece. E é isso aí, obrigado pela presença, pela participação, por favor deixa o gostei se você gostou. Tá aqui uma dica de guitarra, eu não falei, né, custa mil pila, mil reais. Vê se aparece aí. Ó, mil reais essa guitarra, muito bonita, tá, não mostrei atrás, não mostrei nada, mas tá aí. Né, bonita, muito boa, né. O costume, né, meu, já me acostumei a tocar com ela, né, esse tempo... Mé, 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 mé. Esse tempinho que eu fiquei com ela aqui, já comecei a pegar o jeito de tocar com as cordas mais altas e tudo mais, então... Pra quem não quer gastar muita grana, tá aí uma opção de guitarra, só que eu não sei ano, não sei nada, me ajudem aí nos comentários, pessoal que entende de Tajima, né, o ano dessa guitarra aqui e... Enfim, as especificações aí. Porque eu pesquisei e não encontrei, não consegui achar o negócio de busca lá do Serial Number da Tajima. Tranquilo? Isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!